O rapazinho do Datashow, tudo bem? Vou te falar um negócio, ontem você mandou bem, você tava rápido ali no gatilho ali Gostei de ver, não chorou, mandou bem mesmo, mas e aí? E esse sax aí? Então eu sempre sonhei em tocar sax, né? E agora, pastor, eu comprei esse instrumento aqui pela internet E tô quase um mês tentando fazer aula aí, né? Eu toco sax, sabia, né? O senhor toca sax? Sempre aqui, sempre fui eu que toquei sax, desde 1970 Eu sou da época do Kenny, do Davis, essa escola aí, a old school, né? Nossa, pastor Bastante tempo toquei, você sabe que tocar sax é igual dirigir um Boeing, né? Você nunca esquece Faz um tempinho que eu não toco, mas eu ainda arranho, eu diria que eu ainda arranho alguma coisa Mas o que você tava falando? Ah, pastor, depois disso que o senhor falou que o senhor toca, eu tô até envergonhado, não vou tocar nada Não, não, rapaz, não esquenta com isso, não, pode tocar Vou fazer o seguinte, meu nível de avaliação agora, eu vou diminuir, eu vou deixar no 2 Se tocar à vontade, pode tocar à vontade Porque assim, a gente tem que dar oportunidade pra essa meninada nova que tá começando Pode tocar aí que eu vou dar uma olhada e eu falo o que eu achei Posso tirar ou posso passar? Pode tirar Não, sim Tchau 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 Eu não gostei Eu vou falar a real pra você Porque assim, no mundo é assim, cara Não tem moleza não O mundo fala o que tem que falar Vou falar pra você, eu não gostei Eu achei um pouco fora de bite Não gostei muito do balanço Do embokeamento Não curti muito Mas você não precisa ficar triste Porque eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, querido Não fica assim, não Eu vou deixar aqui com você essa flauta Que eu usei essa flauta quando eu tinha 12 anos Eu já usava essa flauta pra tocar vários hinos da harpa Hinos da igreja Eu comecei com essa flauta Essa flauta tem uma história Eu vou deixar ela com você Tá vendo como você é, querido? Eu vou deixar ela com você Mas não é só isso Eu ainda vou deixar com você o flauta gospel Eu advençado pra você treinar em casa Pra você tirar as cifras, as partituras Tem vários hinos aqui Hinos consagrados Conhecidos como, por exemplo, Escravos de Jó Outros hinos da harpa também Caicá e Balão E tá tudo com a partitura, as cifras São três DVDs aqui Vou deixar com você Eu vou falar pra você deixar os saques aqui comigo Você leva o DVD Leva a flauta Treina em casa Mas treina mesmo Daqui um tempinho Uns três, quatro horas Você volta e te devolva os saques Tá bom? Pastor, só me abriu os olhos, viu? Eu vou me esforçar E voltarei aqui E vou alegrar o senhor e a igreja Que isso, menino? Oi Pede pra entrar o próximo Tá bom? Obrigado Vamos bater aqui Os botãozinhos Bom Tá bastante conservados Pela época Bastante conservados Grupão Grupão Eles mandam Drenagem linfática Botox A preços acessíveis E aí E aí E aí Obrigado.